Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu não deixo de me sentir responsável, Eris. Se eu não tivesse te mandado pra cá... Agradeço a preocupação, mas eu sou responsável pelo meu destino. E ambas sabemos que você não veio para se desculpar. Eu vim te dizer que você estava certa. Parece que os que causaram o nosso colapso estão voltando. Calem-se! Vocês são insuportáveis! Eu não dou a mínima para o tormento de vocês. Eris. A Vanguarda está à sua disposição. Então... Se nos dá licença, Ikora... Temos trabalho a fazer. Guardião... Faça o que ela pedir. A Vanguarda está à sua disposição. 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 Obrigado.